Nós temos visto aí, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o uso de máscaras, em alguns estados, isso já é obrigatório, como é o caso de Goiás, para a gente proteger boca e nariz. Isso porque se eu estiver contaminado, eu posso contaminar alguém, e se eu estiver próximo a alguém que seja contaminado, essa pessoa pode me contaminar. E aí surgiu uma dúvida em relação aos olhos. É possível se contaminar pelo Covid-19 através dos olhos? Nós vamos fazer essa pergunta para o doutor Leonardo Mariano Reis, que é presidente do Cremego, que é o Conselho Regional de Medicina de Goiás, que é oftalmologista e vai dizer para a gente. Tem risco, doutor, da gente pegar Covid-19 pelos olhos? Sim, tem risco, claro, e é por isso que os profissionais precisam usar os óculos de proteção. Então, quando você utiliza o óculos, obviamente você tem menos chance de ser infectado. Agora, quem usa os óculos normais também, tem uma proteção a mais, né? Quando você está conversando com a pessoa e, de repente, ela está expelindo o ar ou gotículas, e você utiliza o óculos, você tem um pouco mais de proteção. Inclusive, a conjuntivite pode ser um dos sintomas da Covid. Olha, essa informação é importante. Então, eu uso óculos, o senhor também está usando. Se eu não estivesse usando máscara e tivesse, de repente, soltado uma gotícula, os óculos não, de certa forma, podem proteger a pessoa. Com certeza. E fazer também a limpeza dos óculos, né? Com algum produto à base de álcool, água e sabão, é muito importante também. Porque ele protege e, ao mesmo tempo, ele retém gotículas e partículas que são impedidas de atingir o olho, mas ficam ali na lente. Então, é importante também a limpeza dos óculos. E lembrar também que, quando o vírus atinge o olho, ele pode dar um sintoma de conjuntivite. Irritação. Uma irritação no olho pode ser um dos sintomas. Isso está comprovado com estudos dos primeiros casos na China, que pode ter uma conjuntivite ocular. Então, na verdade, as pessoas que não estão usando, que não utilizam óculos, elas correm um risco maior. Porque imagine tirar os óculos, né? A pessoa está em algum local público. Se a pessoa soltar ali uma gotícula, pode atingir direto os meus olhos e pode contaminar. Exatamente. Então, a proteção dos olhos, principalmente para os profissionais que lidam diretamente com pacientes COVID-19, é fundamental. O óculos de proteção, o face shield... Que é aquela de acrílico na frente. A proteção de acrílico facial, justamente para a proteção dos olhos. Então, na verdade, a recomendação é que a gente tenha o mesmo cuidado com os olhos que a gente está tendo com a boca e nariz agora. É isso mesmo.